Bom dia, povo feliz! Bom dia, Ivete! Bom dia! Olha, eu tô aqui na casa da amiga Ivete, do Rogério, em Nova Guarita, no Mato Grosso, e ela já me autorizou a gravar o jardim, as flores da Ivete. Mesmo ela trabalhando fora, tendo pouco tempo pra cuidar, segundo ela, tem flores lindas. Então vamos ali comigo ver as flores da Ivete. Olha aqui, gente, ó. Olha o jardim interno aqui, um luxo a casa da Ivete. Olha, tem uma entrada de iluminação ali, de sol, e olha que lindas as folhagens. Maravilhosas, gente! Deixa o ambiente muito, muito gostoso. Aqui também folhagens, mas olha, gente, o capricho, ó. Como tá na área, tá todo organizado. Aqui o suporte das orquídeas. E olha, flor da orquídea. Tá encerrando já a florada dessa daqui. E as salmobaias crescem junto. São invasoras, a Ivete? As salmobaias e a segunda Ivete são invasoras, ó. E olha a beleza dessa orquídea, gente. A combinação de cores é espetacular. A maioria estão sem as flores nesse momento, mas dá pra gente curtir algum colorido aqui. Aí tem begônia. Também, ó, tudo no capricho, gente. O coqueirinho. Aqui tem mais uma orquídea. Ou é outra? Essa é outro tipo de planta. É uma pacova importada. Ah, essa é uma pacova, gente, ó. Bem diferente essa planta. Linda! A copada dela, ó. Olha, aqui tem o... O mascote. Ou a mascota. O mascota é o frajola. O frajola. Aqui tem um pequeno jardim também, na lateral da casa. Ainda tá em organização ainda. Ainda tá em organização, segundo a Ivete. E olha que legal, ó. Ó o camarão amarelo. O que atrai os beija-flores. Eu amo essa planta. Os beija-flores vêm nessa florzinha aqui, gente. Nesse branquinho aqui. Muito legal. Os coqueirinhos também dão um ar gostoso no ambiente. Aqui, o pé do jabuticaba também serve de sombreado e de suporte para as orquídeas e sabambaias. E as abelhinhas que estão aproveitando o restante dos frutos. Que legal esse sistema aqui de uma fatia da árvore e amarrada a orquídea nela. Essa também, a raiz tá se esparramando, ó. Já, já começa a invadir o gramado. Aqui, um pinheiro, que é a araucária, né? Esse é o que produz o pinhão. Apesar de aqui, no Mato Grosso, ele... Ele... O clima daqui é pouco favorável pra ele. Olha as primaveras floridas, que linda. Aqui tem a Ixória, a Mini. E as primaveras. Com o seu colorido. Essas são muito resistentes ao nosso clima daqui. E olha que legal aqui, gente. Isso aqui é enxerto, Zé? Sim, aham. Olha, enxertado. Foi enxertado aqui no... No tronco, cores diferentes. Eu nunca tinha visto fazer o enxerto na primavera. E olha que legal a folha, gente. A folha é toda mesclada. Chama variegata. Ah, essa variegata. Tem a variegata da Rosa do Deserto também. Sim. E aqui... A trepadeira. Rosas, né? Rosas do deserto com várias cores. E olha o tamanho do vaso. Isso aqui foi a arte daqui? Do Rogério. A arte do Rogério. O Rogério é artista também. Ele que fez o vaso. O vaso, que buscou a muda. Que legal! E olha só. Aqui, mais orquídeas. Cachos que vão florir. São vários. Aqui está afindando já a florada da cebolinha. A gente chama essa orquídea aqui de cebolinha. Mas olha o tamanho. Acompanhem. Olha. Tamanho do cacho. Olha aqui o coqueirinho. A Ivete falou que floriu pela primeira vez. Olha o cacho. É. E aqui a minha paixão. E a Matheus atropelou ela. Rosas do deserto, gente. Olha a beleza disso aqui. E essa é uma planta que se adapta muito bem ao nosso clima aqui. Mais orquídeas só. Bastante orquídeas. Aqui tem o coqueiro. Esse é coco mesmo. Coco mesmo. É. Só que ele está no vaso. Aí provavelmente ele vai... Não vai produzir. Não vai produzir. Olha. A Ixória Rei. Essa na cor rosa. Que é linda também a Ixória. E aqui um pé de coco. Daí já produzindo. Um está no vaso. O outro está no chão. Mais Ixória Mini. Com bastante flores. Essa é uma florida diferente. Ah. Nossa. Olha a flor dessa orquídea, gente. Essa eu não me lembro de ter visto algum dia. Essa é uma brácia. Brácia? Brácia. Que linda, Ivete. Olha. É um caixa enorme, gente. Mas o detalhe da flor... É difícil pegar uma flor só. Aqui eu queria focar numa... Aqui são duas, né? Mas, ó. Isso aqui faz parte... Isso aqui faz parte da mesma flor. Enorme, gente. Esse pé é do quê? É um pé de abil. É uma fruta. É uma fruta? Não me lembro dessa fruta. É uma fruta. Abil. Parece um peixe. Aqui pitaya? É, mas está caído. Já não arrumou. Aqui pitaya. Aqui é a minha paixão. Meu mini pé de manga. O mini pé de manga. Está com frutos. Sim. Ó, com frutos. Isso que eu acho legal, que eu já vi publicações de pessoas que moram na laje. E tem tudo assim, em miniatura. As frutíferas. E produzem. Sim. E aqui os hibiscos. Gente, olha que limbeza, ó. Plantados juntos aqui, ó. Três diferentes, ó. Olha que linda essa flor. A cor. Os hibiscos também são plantas muito, muito resistentes ao nosso clima. Aliás, elas se adaptam fácil em muitas regiões, que nós vimos muitos hibiscos na Cordilheira dos Andes, na altitude, no frio. E crescem lindos. A samambaia. Aqui também tem uma miniatura de jabuticada. E ela produz. Produz? Olha que legal. E olha onde que ela está plantada. Ah, onze horas, que eu acho lindas, lindas. E eu não sei se o celular vai gravar o som, mas tem pombos cantando próximo. Ou rolinhas. E olha só, gente. Olha só. Quem fala que não tem espaço pra plantar a cebolinha, a salsinha, ó. Esse aqui é o alho, que a gente usa a folha, né? A pimentinha deu um fungo, deu uma sofrida, mas logo recupera. A salsinha, a cebolinha, isso tudo arte do marido. Sim. Ó. Feito com madeira, quem tem pouco espaço, mesmo em apartamento, eu vejo pessoas cultivando. É bem legal. E olha, rosas do deserto. Todas aqui compartilhando o mesmo vaso. Elas estavam no chão. Ah, elas estão... A Iveta está falando que elas estavam no chão. Mas o gramado esse daqui, ele invade e enforca as raízes e acaba matando as plantas. Então, ela mudou aqui. Mas olha que viçosa. Gente, o tamanho da flor. Enorme. Essa aqui deve ser uma negra. Pelo broto, dá pra ver, ó, gente. Ó o broto. Sai bem escuro. Aqui o mini cajá. Também está cheio de frutos. E ó o coco. Alguém colocou um coco seco aqui e ele nasceu, ó. Já está compartilhando o mesmo vaso. Aqui uma dama da noite. Eu conheço como uma dama da noite. Porque a flor, a noite, gente, exala. Ela é perfumada também de dia. Mas a noite exala um perfume incrível. E olha, o pé de figo dentro do vaso. Mas vocês não viram os frutos? Olha o tamanho dos frutos. Essa palmeira, eu não lembro o nome. Ela tem um nome, mas... Não é rica, não, né? Não sei. Não tenho certeza. Essa é uma palmeira que é muito utilizada pra se colocar depois as orquídeas no tronco. Quando ela cresce mais um pouco, fica linda. O pé de manga. Aí tem os coqueiros adultos, né? Grandes, já produzindo bastante. Muito legal, gente. Olha, chegar numa casa que tem verde, que tem plantas, flores, é muito gostoso. Aqui, a Ivete tá me falando que é chuva de prata, que chama essa daqui. Mas, no momento, só aquela florzinha pra dar um gostinho. Porém, quando ela flora e toda, gente, ela fica maravilhosa. O pinheirinho já tá chegando lá no teto. E aqui, uma rosa do deserto, que deve ser bem antiga essa. Toda florida, ó. Olha o tamanho dos buquês. E é uma muda de galho, né? Sim. Na verdade, tem um enxerto aqui. Ah! Da negra. Aqui tem um enxerto da negra, que vai florir, né? Tá cheio de botões aqui. Uhum. Então, é isso, pessoal. Enquanto a Ivete tomou o chimarrão aqui, eu fui registrando as flores. E quero agradecer a Ivete, né? Que cultiva as flores e que permitiu eu poder gravar pra compartilhar com todos vocês. E agradecer a Deus mais essa oportunidade. E agradecer também a todos vocês que assistem os vídeos. Muito, muito obrigado. Obrigada, Ivete. Não, gente, que é um prazer enorme ter você aqui. Sempre. Obrigada. Beijos, beijos.